Desde o princípio quando com você sonhei Desde o momento em que os meus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estava Foi quando seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim Que muito tempo me esperou, então cheguei Soube que me amava, entendi Eu já não podia resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração, me apaixonei E quando longe eu estava percebi Que o teu carinho e o teu amor Eram pra mim Como um sussurro ouvindo a voz no meu silêncio Me chamando cada dia mais na ti Eu sempre achei difícil Que todas as vidas podem se tornar apenas um mar Mas quando eu tinha que te amar E o meu mal aconteceu Enquanto eu entendi Deus tem sempre um plano para nós Não preciso paciência E ouvir a sua voz Será que o meu Deus pensava Quando eu tinha que te amar Quando o meu Deus pensava Quando eu tinha que te amar Quando eu tinha que te amar Quando eu tinha que te amar E com o seu amor E com tudo mais Eu podia amar Minha casa será uma casa de bênçãos Minha casa será um pedaço do céu 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 Quando o mundo não pudesse viver Foi Deus quem te escolheu pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos, sempre e sempre Os amigos que nasceram pela fé Amigos, sempre e sempre Amigos, sempre e sempre Se Deus quiser E aqui vai vir a cor Na minha vida E perder o teu lugar E me dar a mão Foi Deus quem me consagrou Você Para sermos bons amigos com seu coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer a nossa solução Amigos, sempre e sempre Os amigos que nasceram pela fé Amigos, sempre e sempre Para sempre, mesmo sim Desenquilo de Deus que mygeben Amigos, sempre e sempre Amigos, sempre e sempre Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas uma das coisas que me chama muito a atenção E a cada dia que a gente vai vivendo o conhecimento das Sagradas Escrituras A gente vai descobrindo um bocado de coisa E aqui nesse texto nós encontramos que o amor Ele é perfeito, ele é grandioso Mas o casamento ele deve ser estruturado nessa palavra Porque amor nós poderíamos trocar ela por cumplicidade A cumplicidade é algo que o ser humano de um para com o outro Se deixar ela crescer ele vai criar uma essência muito grande E aí você vai notar que as falhas daquela pessoa você assume A alegria daquelas pessoas você goza, você vive E aí vai desfrutar um da vida do outro Nos momentos mais fáceis e nos momentos mais difíceis A vida nos traz muitas surpresas A vida nos traz muitos momentos de alegria A vida nos traz muitos momentos de tristeza e de angústia Mas em meio aos momentos de tristeza e angústia Se houver amor entre as pessoas Ele vai embora Coríntios 13 diz o amor jamais acaba Havendo meio mundo de coisa ele continua em pé e perfeito E no fim no versículo 13 Em Coríntios 13 ele diz Que há três coisas A fé, a esperança e o amor Mas o maior Deus é o amor Pois o amor é a essência viva Daquilo que é o nosso Deus A única definição que nós temos de Deus é que Deus é amor E aí queridos e amados Nós colocamos e paramos para analisar nesse texto que eu li E aí Eclesiastes O escritor do livro dos Eclesiastes Ele é um homem de muita sabedoria E foi um dos homens que na vida Deixou Jesus Cristo um tanto O nosso Deus um tanto quanto o Pássaro Deus convida ele Chama ele para um trabalho especial E coloca diante dele a oportunidade de pedir alguma coisa Ele diz me dê sabedoria E aí A sabedoria dada por Deus Ela é algo que transpõe E uma das provas da vida de Salomão em sabedoria Foi que duas mulheres Tiveram filhos no mesmo tempo No mesmo dia E um desses Dessas crianças faleceu E um acordou mais cedo Viu o filho morto Pegou e trocou o filho E ficou com ele O vivo E a outra disse Não meu filho estava vivo Leva para o rei E ele olha para as duas E diz Olha me dê uma espada Pega aí no menino Que eu vou dividir no meio Dou a metade para um Metade para outro A que não era mãe Disse É tá certo Outra disse Não entregue para ele Ele disse Então tá certo Amanhã é essa aqui Amor É algo grandioso É algo que transpõe Qualquer coisa nessa vida E aqui A palavra de Deus Que eu li Ele diz Goza a vida Com a mulher que amas Todos os dias da tua vida Que o Senhor teu Deus te dá Porque fora disso Não há sabedoria Não há sabedoria Não há sabedoria Não há indústria Não há nada nesse mundo A não ser o amor E com isso queridos Eu quero Trocar Um pouquinho Dessa palavra Quando a palavra de Deus nos diz Que o amor É esse Que todas as coisas sejam partilhadas Onde não existe Onde não existe O amor da mulher É saber viver a vida Como um verdadeiro homem Pois Nós vivemos E conhecemos Aí a três por quatro Pessoas descaracterizadas Pessoas Com a vida Totalmente mudadas E transformadas Mas O amor de Deus E o querer de Deus É que ambos Vivam uma vida Onde o partilhar Onde o viver Seja algo Que faça parte Da vida do outro E a Bíblia nos ensina Que Tudo sofre Tudo espera Tudo suporta Coríntios 13 Fala muito Sobre o amor Portanto Queridos E amados Aqui presentes Aqui temos Um grupo De testemunhas Mas Nesse casamento Todos vocês São testemunhas Porque Encontrando Alguém Lá fora Vai perguntar Onde você estava Você estava onde ontem Ah Eu estava lá Na praia Numa cerimônia Belíssima Que coisa linda O que foi Casamento de Paulo E Débora Então todos nós Somos testemunhas Desse casamento E todos nós Devemos estar com ele De mão dada Pois A vida A parte da vida Faz com que Precisamos estar unidos Juntos Partilhando Da alegria Partilhando Das angústias E da certeza Do sofrimento E tendo a certeza Da vitória Na vida De cada um deles Eles existem E eles estão aqui Com a proposta De serem felizes E nós desejamos a ele Esta felicidade Desejamos a ele A paz Que só Jesus Cristo Pode dar Desejamos a ele Tudo quanto A vida Pode proporcionar E os males E os males Desta vida Sirva de degraus Para o crescimento Social Moral E espiritual Pois nesta vida Nós não estamos Livres de nada Passaremos E vivenciamos E testemunhamos De tudo Mas precisamos Ter sabedoria Vindo do alto Da glória de Deus Do trono de Deus Para que possamos Vivenciar E dizer Em todas Essas coisas Eu sou mais Do que vencedor E vocês dois Dizerem Em todas Essas coisas Somos mais Do que vencedores Pois Esta é A oportunidade Que estamos Nós aqui É um momento Vivenciado Por cada um De nós Em testemunhar Esse encontro Portanto Paulo Vive A vida De uma forma Em que Débora Se sinta feliz E segura Débora Viva esta vida De uma forma Que Paulo Viva Feliz E seguro Nesta vida Pois Vocês deixam De ser dois E vocês passam A ser um só Um só Na alegria Um só Na tristeza Um só Para todos os momentos Um só Até na conta bancária Que vocês possam Vivenciar E ser feliz Onde O lar de vocês Seja um Veja erguido Erguido Um trono Onde Deus Possa habitar Onde qualquer decisão Tomada por vocês Consulte O Deus Porque Deus E em Deus Há toda sabedoria Que Ele os abençoe Mas está todo mundo aqui Débora Você continua Com o mesmo pensamento De casar com esse cara Paulo Você continua Com o mesmo pensamento A mesma ideia De casar com essa menina Em muitos casamentos Antigamente Eu repetia Dizia um bocado de coisa Para os noivos Repetirem Prometo Não sei o que Não sei o que Mas ele estava dizendo E ela estava dizendo O que eu estava dizendo Mas agora A gente vai fazer diferente Diz a Débora O que deve ser dito Depois Depois de ser Surpreendido Por uma declaração Tão bonita E vindo aqui Eu fico até Mas Mas Colheu esse dia Para a gente Deus nos abençoou Com a natureza Com o sol Para que a gente Tivesse certeza Que Ele cuida da gente Cada dia E cada momento Quando eu te conheci Eu costumava dizer Que eu queria cuidar de você E nos momentos mais difíceis Do nosso relacionamento Eu insistia Que eu queria cuidar de você E hoje É uma prova também disso Eu quero continuar cuidando de você Para o resto da minha vida Com a ajuda de Deus Com a ajuda da nossa família Com a ajuda dos nossos amigos Te amo É difícil falar Mas O mesmo cuidado Que você tem tido comigo O mesmo cuidado Que você Quer continuar Tendo comigo Eu quero participar Desse cuidado Para com você também Além de outras coisas De praxe Que é o Ser fiel Amar Respeitar E estar a todo momento Ao seu lado Para o que você precisar E como você já disse Que o Senhor Faça parte da nossa família Faça parte da nossa casa E seja a nossa estrutura Seja a rocha Na qual a gente Está firmado E mais uma vez Eu repito Que a nossa união Que a nossa família Seja para a honra e glória Do Senhor Para que todos Que presenciarem Nosso dia a dia Presenciarem Nossos atos Nossas atitudes Nosso jeito de pensar De agir Vejam Em nós O Deus que habita Em nossas vidas Te amo muito E quero te fazer Cada dia mais feliz Nas outras cerimônias Que ministrei O beijo Era algo Que a pessoa Ficava ansiando Para acontecer Não é Hoje está sobrando Débora Depois da declaração De Paulo Você aceita ele Como teu esposo Ela disse Com certeza Paulo Depois da declaração Das duas declarações De Débora Você Aceita ela Como sua esposa Eu os declaro Casado Implorando O nosso Bondoso Deus Que ele Seja um Hóspede Na casa De vocês Que vocês Jamais Tomem decisões Por vocês Julgarem Menores Pequenas Que sejam Sem que Haja A aprovação Desse Deus Vamos orar Oremos Amado Deus Amado Deus Querido Pai Graças a te rendemos Senhor Por tua paz Por teu amor Sobre as nossas vidas Quero te agradecer Ao Pai De uma forma especial Por tua serva A irmã Débora Pelo teu servo Paulo Hilton Quero te implorar Senhor Que tu possas Estar com teu Espírito Santo Nestas vidas Protegendo Dando a eles Sabedoria Para que eles Possam administrar E que esse mesmo Espírito Possa ministrar Essas vidas Onde só tu Seja exaltado E glorificado Te rogo Senhor Que tu estejas Sobre cada um deles Que tu derrames Sobre eles Da tua paz Da tua misericórdia Que tu ó Pai Que a tua graça O teu amor Seja de forma abundante E eu te rogo Senhor Que a graça Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo O amor de Deus O nosso eterno Pai E a comunhão Do Espírito Santo Seja com este Novo casal É o que eu te imploro Desde agora E para todos Sempre Amém E amém Agora Esse casamento Será Selado Com as alianças Onde Aliança Você pode Tirar a sua aliança Do dedo Olhar E ela não tem Emenda Ela é toda Por igual Isto Mostra E nos ensina Que ela Não pode Ser rompida Não deve ser rompida Eu acho que vou chorar Quando eu chorar O clima em minha mente vai passar É Valeu acreditar Vamos nos esperar O nosso amor será pra sempre Será sua bênção O nosso lar Paulo estará colocando a aliança No dedo da Débora Com isso Também fazendo uma declaração a ela E dizendo De um valor Desta aliança Para ela Desta aliança Desta aliança Desta aliança Outro beijo Outro beijo Ó gente Vocês tenham paciência Porque eles me solicitaram O beijo oficial Já Uma, duas, três Já Felicidade Felicidade É sentir o cheiro Felicidade É sentir o seu amor Felicidade É saber de verdade Que a gente sente saudade Quando não consegue se ver Felicidade É bocado e terá Uma linda febre Paulo Débora O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Faça resplandecer O seu rosto Sobre vocês E tenha misericórdia De vocês O Senhor Sobre vocês Levante o seu rosto E vos dê a paz Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber ver com o seu amor Felicidade é somar e ver Me sinto tão amado e isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com uma brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva Agora sua mulher Me sinto tão amado e isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com uma brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva E agora sua mulher